Não é só a chave, não é só uma moradia, é que a gente possa vir e cuidar melhor dos nossos filhos, né? Para que os nossos filhos tenham uma boa educação, uma boa moradia. O governo federal já possibilitou que mais de um milhão de famílias realizassem o sonho da casa própria desde 2019. Isso só foi possível com o programa Casa Verde e Amarela. Com a redução das taxas de juros dos financiamentos para as menores da história do FGTS, a segurança do papel passado por meio da maior ação de regularização fundiária e ainda obras de melhorias em moradias precárias. Mas é preciso continuar avançando no aprimoramento da política habitacional. Pensando nisso, o governo federal anunciou novas medidas que ampliarão a possibilidade de acesso à casa própria para famílias de baixa renda em todo o Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Em alguns casos, a ampliação será superior a R$ 10 mil, incluindo famílias antes sem condições de acesso ao financiamento habitacional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Um cidadão com renda familiar de R$ 1.500 mensais passa a contar com subsídio de, em média, R$ 35 mil, podendo chegar até R$ 47.500 para dar entrada em seu imóvel residencial. Antes, o valor corresponderia a R$ 23 mil. É o governo federal aproximando famílias ao seu sonho da casa própria. O governo federal também vai estender as menores taxas de juros da história do FGTS a todos os mutuários com renda familiar até R$ 2 mil. Havia uma diferença de taxas que era calculada conforme a renda das famílias e o valor do imóvel. Todas as famílias de baixa renda poderão se beneficiar das taxas mínimas de 4,25% no Norte e no Nordeste e 4,5% no restante do país. A medida vai possibilitar que mais famílias tenham acesso ao financiamento habitacional. Na hora da compra do imóvel, uma das maiores dificuldades das famílias é ter o dinheiro para entrada. Pensando em solucionar este problema, vamos incentivar a participação do Estado ou Município com uma nova modalidade de financiamento. O objetivo é que as prefeituras ou governos estaduais sejam parceiros com a contrapartida mínima de 20% para a construção dos residenciais que poderá ser a doação de um terreno para o empreendimento. Isso reduzirá o valor a ser financiado, tornando possível alcançar famílias de mais baixa renda com subsídios do FGTS, especialmente as integrantes dos grupos 1 e 2, renda de até R$ 4.000 mensais. Outro avanço importante. Aprovamos o aumento do valor máximo do imóvel que poderá ser financiado por meio do programa Casa Verde e Amarela, chegando a um reajuste de 15%, dependendo do tamanho do município. Essa medida atende a uma demanda do setor da construção civil e faz frente ao aumento dos preços dos últimos anos, principalmente após a pandemia. Isso contribuirá para a manutenção das contratações e dos empregos em todo o Brasil. As contratações para as famílias com renda de R$ 4 a R$ 7 mil serão incentivadas, com a redução das taxas de juros em 0,5% até o final de 2022. Além disso, para garantir recursos suficientes para atender às contratações de financiamentos, que devem crescer com as novas medidas, o Governo Federal vai ampliar os investimentos por meio do FGTS em 2022, 2023 e 2024. Outra medida importante é a ampliação do prazo para que as moradias contratadas por meio da oferta pública em cidades com menos de 50 mil habitantes possam ser concluídas. Agora, 27 mil imóveis que estavam com obras paradas poderão ser finalizadas e entregues, beneficiando milhares de famílias. Casa Verde e Amarela é o brasileiro vivendo bem de verdade. É desenvolvimento regional. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Lؤados de Amarela攻 Deposito de Amarela Sumat